Bom dia, região! Oferecimento Casa Vitória, as melhores marcas com os menores preços em calçados e confecções. Regional, solução em peças agrícolas e automotivas. Olá, bom dia pra você! Quarta-feira, hoje é dia 16 de agosto, agora 7h02 em Mato Grosso do Sul. Bom dia, região! Chega mais que o Bom Dia Região está começando e a gente já te mostra imagens ao vivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Atenção, viu? Você que é estudante, está cursando o nono ano, o Instituto tem vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio. São quase 1.800 vagas em 10 cidades aqui do estado, incluindo várias cidades aqui da nossa região. Daqui a pouquinho, Rony Cruz e Moisés Conquista, nossa equipe está por lá nesse comecinho de dia. Eles passam por aqui e contam pra gente que cursos são esses, quais cidades vão oferecer essa oportunidade e o principal, né? Como você faz pra se inscrever. Aguenta aí que já já a gente te conta. Pra você que está aí do outro lado assistindo a gente, agora 7h02, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo por aqui. Hoje no Bom Dia Região você vai saber que em Laguna Carapã, 6 trabalhadores, sendo 3 deles estrangeiros, foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma fazenda. Eles trabalhavam na extração de madeira, uma atividade altamente perigosa, segundo o Ministério Público do Trabalho. Ainda hoje a gente conta os detalhes pra você. Notícia pesada pros motoristas também, como tal tanque de combustível do seu carro, da sua moto, do caminhão. Pois é, minha gente, infelizmente a partir de hoje a Petrobras vai subir o preço da gasolina e do diesel, valendo isso pro país inteiro, viu? Quando será que esse aumento chega nas bombas? Qual o valor desse reajuste? Já te adianto que não é pouca coisa não. Mas olha, tem notícia boa também, ufa, né gente? Tem um alívio pra você. A UFGD anunciou uma ajuda pras acadêmicas que enfrentam alguma dificuldade pra comprar itens de higiene pessoal durante o período menstrual. É básico, mas a gente sabe que infelizmente algumas pessoas encontram sim dificuldades. Uma iniciativa importante que com certeza vai trazer um impacto muito positivo na vida dessas acadêmicas. A gente conta isso pra você também. E tem os detalhes da previsão do tempo. Ainda hoje, aqui no Bom Dia Região, a gente vai saber como vai ser a sua quarta-feira. Dá uma olhada nas imagens aqui em Dourados. O dia começando por aqui e você vai saber, inclusive, que tem uma previsão de uma viradinha no tempo aí pro fim de semana. A gente conta tudo isso pra você. Ao longo do nosso Bom Dia Região, a gente tá começando. Sete horas e quatro minutos e a gente abre essa edição com uma notícia ruim, infelizmente, pro motorista. Vem aumento nos combustíveis por aí, viu? A Petrobras anunciou um novo reajuste pra gasolina e também pro diesel. Como vão ficar os preços? Eduardo Kotak explica agora.